olha a pose, olha que pose desta pequenita sabes que é partida, não sabes? tu sabes que é partida, não sabes pequenita? eu vou dormir de três com ela, aliás ela é que vai dormir comigo, está aqui toda enroscadita, está bué 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 tranquila não foi? oh nininha olha este olhito, estes olhitos estão lindos ai pequenina, pequenina é que é pequenina, pequenina oh minha ratita é pequenina é pequenina este facinho é tão lindo te faz uma naninha boa com o codono sim e aí Vamos lá. Estava a dizer que só se saio ao domingo de manhã, se for com o Nelson, com o Nono, o Pedro, o Joãozito, e nada mais. E acabei por ter um convite para tomar café hoje com o Nelson Manowar. Agora as coisas são um bocadinho diferentes, visto que ele é pai, e muito bem, não é? Portanto, parabéns aí ao papá, mais uma vez. Então hoje vou tomar uma cafézada com o Nelson, não sei se vai mais alguém ou não. Entretanto, como ele sobe por volta das 9h30, 9h45, e eu acordei um bocadinho mais cedo, vou fazer a minha caminhada e vou até Ovar. Depois disso, subo até Arada e faço o meu exercício matinal. Hoje, como é que eu me sinto? Sinto-me bem, se às vezes fazer curvas é um bocado complicado. Sinto-me bem, mas tenho as pernas e os músculos do peito e dos braços a arder. Quer dizer, a arder. Calma, calma, também não exageres. Oh, Chico, calma. Pá, estão duridos. É verdade, não fiz nada de especial e estão duridos. É porque eu realmente não fazia a ponta de um chavalho. Muito bem, estou a começar esta caminhada às 8h30 da manhã. Fiz mil passos até agora. Portanto, vou ver quantos passos é que vou fazer no final desta caminhada e ver quanto tempo é que demorei. Vou-me despachar um bocadito porque, conforme disse, são 8h30 e o Nelson estará pronto entre as 9h30 e as 9h45. Eu vou apontar-me para as 9h45 10h, porque ele atrasa-se sempre, ou quase sempre. Mas, oh Nelson, eu... eu desculpo, não tenho stress nenhum com isso. Portanto, quer dizer que eu tenho mais ou menos 1h, 1h e 1h15 para fazer tudo o que eu quero. Fazer a caminhada, fazer a deslocação até a arada, fazer umas remadelas, voltar a Maceda para depois sair de Maceda e ir tomar um fucking coffee. Eu estava aqui entretido a caminhar, vou a um passo ligeiramente acelerado. Isso agora é que, reparei, não está aqui ninguém no parque, meu. Não se passa nada, absolutamente nada. Mas parece que são, tipo, 6h da manhã. Tudo hiper mega tranquilo. Vim cá a pensar com os meus botões. Fazer o meu planeamento. Super calmo. Bem descontraído. Ah, fixe. Está muito bom, muito bom. Hoje não paro para fazer vídeo. Não há aquelas imagens bonitas, cinematográficas. Ei, cinematográficas, até parece. Ei, está de cheio de lixo. Olha aqui o mergulhão. Oi. Não sei se apanhei. Não sei se o meu braço estaria... Teria... Seria suficientemente capaz para apanhar, assim, desta forma desprevenida, ali o mergulhão a sair debaixo da ponte. Vou desligar a câmera e ver como é que ficou. Portanto, como eu estava a dizer, desta vez não há imagens cinematográficas aqui do parque, porque eu não quero parar. Quero fazer isto tudo seguidinho. Pelo menos hoje. Estou motivado. E a motivação é importante. Portanto, quando há motivação, mano, esgalha tudo. Dá tudo o que tens, mano. Porque depois vai haver dias em que um gajo não tem a mínima vontade de fazer nada. Estava a ver agora a imagem do mergulhão que passou debaixo da ponte. E sim, parece que tenho o braço treinado para apanhar coisas, assim, desprevenidas. Isto faz-te um gajo ter a câmera ligada. Precisa dar um bocadinho de atenção às coisas. As merdas fixas acontecem, meu. Como é que é? A audácia protege? Não. A sorte, a sorte, a sorte privilegia os audazes. Uma cena qualquer assim. Ora, ai, 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 as minhas pernas. Então, foram 16 minutos de caminhada e 2 mil passos. 2 mil e 200 por aí. Mais coisa, menos coisa. Não está mal. A nível de tempo estou bem. Eu não gosto de chegar atrasado a lado nenhum, mesmo que seja na descontra, como a lontra, para ir tomar café com os amigos. Não gosto. Não suporto chegar atrasado. Atenção, isto não é nem uma boca para o Nelson. Para o resto do mundo é uma boca. Nunca cheguem atrasados, pá. Não cheguem atrasados, está bem? E, principalmente, de forma sistemática. Não é bom. Ok? Não é bom. E, para quem chega sempre atrasado, já reparou que começa a ter surpresas desagradáveis. É ou não é? Portanto, para evitar isso, dediquem um bocadinho mais tempo às pessoas com quem vão sair e não estejam completamente a cagar para elas, está? Porque quem chega sempre atrasado, constantemente, e arranja desculpa, ou é o trânsito, ou é o estacionamento, ou é o pai, ou é a mãe, ou é o periquito, ou foi o cão, ou é o caralho. Ok? Não façam isso, está? Tipo, não façam essa merda. Para quem está à vossa espera, vai pensar sempre. Está-se completamente a cagar para mim. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que chega atrasado, e chega constantemente atrasado. Portanto, se ele se está a cagar, ou ela se está a cagar para mim, eu vou fazer o mesmo. Vou pagar na mesma moeda. Não é cagar como Jesus Cristo, que deu a outra face. Não. Isso é, isso é, isso é retardado. Ok? Olho por olho, dente por dente. Assim o queres, assim o tens. São precisamente 8h58, portanto, 9h da manhã, vou começar aqui o treininho, vou ver quanto tempo é que eu aguento antes de desistir, e por aí vai, ok? Até já! Está feito. Foram 17 minutos seguidos, sem parar, fiz várias máquinas. Várias máquinas, até parece que estou aí num hiper-mega-ginásio. Fiz mais de 200 ramadelas, 210, 215, por aí. Fiz elitica, também, por duas vezes, e fui àquela cena de andar ali com os pés, para trás, para a frente, para trás, para a frente, para trás, para a frente. E desta vez não trouxe água, quer dizer que vou ter que ir beber água. Não vou beber água a casa, vou à fonte Stanislau, que é lá a fonte, vou beber água pura e fresquinha, e vou lá fazer outra coisa, ok? E vocês acompanham aí. Estou genuinamente com sede. Não fiz pausas, aquelas pausas que eu faço, tipo 30 segundos, 1 minuto, não fiz. Saí de uma máquina para a outra, e a pausa que fiz foi a deslocação de um lado para o outro, que são 5 ou 6 passos, nada mais do que isso. Mas senti os músculos a funcionar, senti que estava com alguns músculos doridos, os gêmeos, por exemplo, aqui os peitorais, estavam doídos, a zona do antebraço também estava dorida, e eu não tenho que puse os músculos a funcionar mais um bocado. Oh, temos festa! Podia mandar aqui duas gásadas. Ah, não sejas a rua, certo? Ora, isto é ele, fonte Stanislau. Companheiros, se quiserem deixar aqui uma mensagem, uma recordação, qualquer coisa, para eu poder colocar na parede dos famosos lá no meu estúdio, estejam à vontade. Pesquisem aí, parede, parede não, desculpem, moinho do outsider, o moinho do outsider fica aqui nesta zona de Arada, entre Arada e Maceda, que é a fonte dos Stanislau. Ora bem, vamos cá deixar isto aqui assim, não, vou deixá-la virada para cima, é melhor, op, já escorregou a parte de trás, se quiserem deixar aí um recordo, uma mensagenzita, estejam à vontade, pronto, deixarem a primeira engatada, desliga, desliga, e ela também bateu da parte de trás numa pedra, portanto, não vai a lado nenhum, hã? Sim, senhora! Então, quem é que esteve aqui, nesta zona, foi o Dando Rider, o Dando, também tem canal, vocês já conhecem, certamente, quem vê o meu canal, seguramente já passou pelo Dando Rider, eu vou descer a cascata, cascata não, vou descer por aqui à minha esquerda, este passadiço que aqui tem, e vou até ali à frente, que é onde está o moinho do outsider, salvo seja! E aí está, moinho do outsider, onde o outsider deixa da parte de trás uma caixinha de plástico para a malta que queira interagir com o canal, ora, o que é que temos aqui? E aí, Dando, onde é que é o Dando? Não, olha, já não há, é lá, já levaram os autocontos do Dando? Ah não, ainda aqui estão, ainda aqui estão, sim senhora, mas temos mais qualquer coisa, temos este, mas não me apetece falar sobre isso. Então eu vim aqui, de propósito, para beber água, e esqueci-me, eu ainda estou a bufar, já não me bufava assim há um tempito, parece as grutas de miradeira, temos aí a agulhinha fresquinha nas duas fontes, esta por norma costuma estar seca, agora está a dar. Vamos cá ver, ah, está boa! Ah, está-se bem, oh nanda! Ah, as meias continuam ali em cima, olha, está-se bem! Agora, o que interessava mesmo, era tomar uma cafezada e muito provavelmente comer um pastelinho de nata, isso é que era! Bem, que horas são, chegar e ver aqui um negócio, exatamente, 9h30, está na hora de eu sair daqui, portanto o Nelson me disse entre as 9h30 e 9h45 e eu vou respeitar esse horário. Alguém que não concorde que esta máquina é uma beleza? Esta máquina é fenomenal, fenomenal! O Nelson, depois de ter visto o vídeo, perguntou, lá por causa da indemnização, que possivelmente eu irei receber, então, qual é que vais buscar? E eu disse-lhe, não, amigo, não vou trocar, não vou trocar, gosto muito, muito da minha moto e gosto mesmo muito, adoro o design deste depósito, curto bué, o guiador, pá, curto bué, a estética de toda a moto, a nível de mecânica e performance, companheiros. O que é que o gajo procura numa moto? Eu sei, especialmente haverá malta que procura desempenho, tecnologia, conforto, design, possivelmente várias coisas, não é? Eu, essencialmente, procurei o design, o design e a experiência de andar de moto, só isso, portanto, podia ser uma moto qualquer ou marca qualquer, não é? Mas, como estamos numa sociedade extremamente consumista, eu também consumo, eu sou um consumista nato, considero-me sim, não, não, vou ter uma moto, eu, inicialmente, ia para uma 125, uma Kiway, aquela tipo Chopra, ou o que é, tipo custom também, mas depois lembrei-me, não, foda-se, então eu, outsider, outsider, tem que ter uma aqui não, pá, foda-se, tem que ser Marley Davidson, tem que ir pela marca, e foi, foi assim, foi tipo cagão, que era uma merda de luz, e comecei com a 883, que gostei bastante, e pá, mas depois, quando me sentei na Street Bob, fiquei deliciado, pá, a posição de condução mais reta é, extremamente, extremamente agradável, pá, e dentro daquela onda, tipo, de dar-me passeio agradável, ou uma velocidade agradável, pá, é excepcionalmente boa esta moto, estou super, super, super contente com esta máquina. E depois tem este roncar, não é, está bem que isto provém do som dos escapos, mas isto é, companheiros, isto é divinal, é divinal, eu diria mesmo que é uma sensação única, só quem tem é que sabe, entretanto, eu não gosto muito de copiar aquilo que os outros fazem, mas cometi um erro graço, é verdade, estão a ver aí a tatuagenzinha, estou a ver aí eu a conduzir sem lúvios hoje, hoje, quer dizer, neste momento, é só o meu post a ele, eu estava a dizer que não gosto de copiar ninguém, e não gosto, não gosto, se for, tipo, tirar a ideia, fazer algo idêntico, porque aquilo que nós fazemos, pá, 99% das vezes é copiado de alguém, agora podemos limar uma ou outra arestazita, não é, dar o nosso cunho pessoal, mas já está tudo basicamente inventado, certo? E aquilo que eu fiz foi copiar o $1.000 bogan, basicamente, eu curti e bué os vídeos legais, hoje já não vejo, já não sinto tanta empatia pela pessoa em si, pelo canal, acho que faz vídeos muito engraçados, tem uma forma muito específica de fazer os vídeos, é extremamente agradável, pá, mas já não tenho grande interesse, não me perguntem porquê, um gajo às vezes perde o interesse, porque, porque sim, porque, olha, pá, se calhar é mais do mesmo, pronto, cansei-me, mas quis fazer um vídeo só mesmo com ali a minha tatuagem, como se fosse um diretor de fotografia, não é, pá, isto é só para fotografia, um gajo faz a imagem, a filmagem, assim, 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 mas a nível de fotografia tem que aparecer isto, tem que aparecer aquilo, tem que estar nesta posição, tem que ter aquela luz, daquele ângulo e não sei o que, portanto, está nice, pô-me abaixo, WASA MADAFUCA! Ei, não quero entalar os colhões, bota! E pronto, 20 euros de gasolina, dá para mais de 200 km de diversão, estou só à espera do melhor sítio, ele deve estar a chegar e a gente aqui por causa já está uma boa cafezada, este é o homem, este é o homem, este é o homem, e aqui é o grande-chefe, deixa-me ter aqui os cartuchos, é um barulhinho fantástico esta motinha, que pinta, louvas à trabalhadora e o caralho, ei, é um bóbede, não é, parece, meu? Ai, que pinta, meu! Isto foi o capacete que eu fui comprar ao Maciel, antes de ele fechar a loja? É, 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 é fofo! Estás fixe? Estás todo, mais uma vez! Portanto, estamos a ver que o capacete não é da bóbede, mas, aqui o casaco, é, não é? E o Nelson, está-me aqui a mostrar isto, olha aqui o pormenor dos botões, grande cena, olha aqui o pormenor, isto parece uma camisa, mas não é camisa, é casaco, tem os botõezinhos para fechar e tem o fecho para fechar, olha aqui, quase que lhe ia mexer na gaita, ah, não, é-se, mãe! Estás contente com o resultado, amigo? Pá, estou, ainda não é um blusão que seja, que seja preparado para este tempo, mas dá-se bem! Será outono e primavera, primavera, verão? Primavera, verão, é! Já! Ah, e tem proteções! Aqui, aqui e nas costas! E não se nota nada a nível de proteções que está a usar proteções! Está muito fixe, meu! Não deve proteger um caralho, mas bem! Não deve, porquê? Proteger um caralho! Pessoalmente, adoro estes ferros! E vai a sinfonia de domingo! É muita classe, companheiros! É muita classe! Nada se compara a este estilo de vida, a esta psicologia, nada, nada, viu? Olha que pinta! Não é necessário vir, desculpem! Eu até fico, até fico tolo! Não é necessário música! Eu sei que não dá para ver, mas, aqui na câmara, mas o amortecedorzinho vai ali a trabalhar todos! Fantástico! Que som poderoso! Bom, já chega-me, vamos tomar café! Deixa-me curtir agora, à minha maneira! Eu estava aqui a pensar, e lembro-me perfeitamente, bem, quando conheci o Nelson, ele tinha uma NT, acho que era uma NT, não sei se é Yama, se é Honda, se é Suzuki, se é Kawasaki, se é Kawasaki, se é que não é! E, entretanto, ele tinha feito um projeto com ela, meteu meio a Scrambler, ficou do caralho, um verde de tropa, muito fixe, depois com os dentes do tubarão, ficou altamente! E, entretanto, depois, trocou e começou a ir para as Shoppers, Shoppers, Custom, tem que lhe perguntar o que é que lhe passou pela Mona de trocar de um estilo para o outro! Se calhar ele já curtiu ao estilo, pá, se calhar, não sei, na altura não tinha encontrado a moto que queria, ou ainda andava à procura de algum estilo definido, não sei, e eu na altura tinha a minha 883, vou lhe perguntar isso, quando a gente for tomar café! Pá! Também é uma maquinazinha de fazer pipoco! É umas pipocas do caralho esta merda! Isto é muito bom! Aí, cafezinho bom, pastelinho de nata bom, muito bom sair com o Nelson, meu, curto, mas curto mesmo muito, este senhor que aqui está, ele e o irmão, curto mesmo muito, é um gajo muito aporreiro, gosto mesmo, gosto mesmo, eu não sinto, curto mesmo a brava, pá! E, então, aquilo que eu estava a falar, quando deixei a moto para tomar café, seria sobre a NTV, o Nelson nunca teve uma NTV, mas sim uma NTV, ok? E, na altura que eu conheci, segundo ele, ele já tinha uma Intruder, não, uma Marauder, Marauder, eu confundia Marauder com Intruder e depois chamava-lhe de Intrauder, uma merda assim qualquer, porque eu sempre fui de nabo em muitas coisas, mas com motos ainda mais de nabo fui. E eu estava naquela, porque é que ele virou da NTV para as shoppers, as customs, por aí fora, mas afinal não tinha virado, ele já tinha esse gosto. Portanto, aquilo que se passava é que a NTV sempre foi a segunda moto dele, ele teve duas motos, não é? E depois, na altura que eu o conheci, ele estava a fazer um projeto com a NTV e depois acabou por finalizar esse projeto e foi a concentração, uma concentração qualquer, uma cena qualquer de motos e acabou depois por vender a NTV. E pronto, foi assim essa a história, portanto, o Nelson, eu estava com ideias que ele ficou apaixonado depois de me ver andar na Arlen, mas afinal não, eu não sou assim um gajo tão importante. Agora vou ver se eu consigo apanhar. E se eu consigo apanhar. E se eu consigo apanhar. o ó Ah todo ó e o ó ó Eu estou na minha delidade Eu ainda gosto-se Eu não gosto tanto E vão com medo E do... A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu tenho total confiança nesta malta daqui, pá. Ninguém rouba nada. Muito menos Kikos comprados nos chineses e os óculos. Então e tu? O que é que tu procuras numa moto? Diversão? Desempenho? Top Speed? A entrada para um grupo de pessoas? O que é que te interessa realmente numa moto? Queres partilhar aí? Quando era criança, a malta, os putos diziam que aquilo era cuspo de ruxa. Muito bom. Eu penso que a motivação também é como uma cisma. Quando bate, sai de cima. Um gajo leva tudo à frente. É ou não é? Não concordam? Olhem que imagem fixe. Estão-me a referir às minhas caminhadas. Eu estou com os músculos das pernas meios duridos. Mas pensei, depois do almoço, depois dessas imagens mais softs, mais tranquilas que vocês viram aí com a Nina e no jardim. Almocei, comi mais um bocadinho de pavo-lova, que embora ligeiramente queimada, até estava fixe. A parte de cima da cobertura ficou muito boa. E adormeci. Fui para o meu quarto. Acabei por adormecer. Estava a adormecer e estava naquela. Devia de andar mais um bocadinho, caminhar mais um bocado. É domingo, não tenho nada para fazer. Podia exercitar mais um bocado. E... Ronca aí, que nem um homem. E assim foi. E entretanto acordei. E já eram quase 5 da tarde. E disse, ah... Vou esticar mais um bocado as pernas. Pronto, e aqui estou eu. Depois o resto da semana, como saio a horas ainda consideradas decentes, não é? Volto das 2h30 da tarde, mais coisa menos coisa. Quero ver se dou um saltinho aqui ou ao VAR e continuo com esta rotina. Acho que mal não faz, não é? Está bem que um gajo fica um bocado cansado, mas... Muito provavelmente a nível de saúde será mais agradável. Olha só que informação dramática. Acabei de receber notificação no meu Mi Band que completei o meu objetivo diário de 8000 passos. Tá bom, c'est bom. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal